Esse bueiro cheio de lixo e entulho fica na rua Paulo Vicente Ribeiro, no Jardim Aldorado. A queixa dos moradores é que devido ao mau uso, o bueiro ficou entupido. A água que vem das casas e da rua fica acumulada ali. Tenho comigo, eu tenho um ano e pouco, que está entupido esse bueiro. Que eles vieram, foi a época que eles estavam desentupindo os bueiros. E aqui nem entupido estava, aí vieram, tiraram o pouquinho de terra que tem e aí ficou desse jeito. E agora a gente vê que ele está bem entupido, entulho, lixo, tudo ali dificultando a passagem da água. É os dois bueiros. A Adriane conta que uma criança de dois anos acabou caindo dentro do bueiro. Já caiu criança ali dentro, então está perigoso. E o molequinho ali, ele ficou morrendo de medo, por causa do molequinho que caiu ali dentro. Se a mãe não estivesse ali, o que teria acontecido? Como consequência dessa água parada, o bueiro exala mau cheiro. Muito mau cheiro, uma carniça, principalmente se orar, agora que o fedor vem. Então fica ruim para a gente, a gente tem que ficar trancado. Vocês já chegaram a fazer algum pedido junto à prefeitura ou à secretaria de infraestrutura para fazer a limpeza? O pessoal da Dengue que veio aí, anotaram, pediu ofício. Aí veio, mas não sei quem aí que eu vi olhando aí. Não fizeram nada. Ou está esperando outra criança cair ali dentro e morrer. Ela solicita a prefeitura e secretaria de serviços públicos que façam uma limpeza para evitar maiores transtornos aos moradores. Eu gostaria que eles viessem e dêem uma olhada na gente, porque esquece dos bairros. Porque agora não é eleição, né? Tendo a eleição, eles fazem tudo. Agora não é eleição, então eles não vão fazer nada, não. Vão ficar aí desse mesmo jeito que está. Vão ficar aí desse mesmo jeito que está.